Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de dermatologia. Eu estou super feliz que vocês amaram o vídeo que eu falei sobre pele, sobre curiosidades. E nesse vídeo surgiu essa demanda pra que eu fale um pouco melhor sobre cada tipo de pele e sobre cada necessidade que realmente o que a nossa pele precisa. Então esse é o primeiro vídeo. Eu vou falar basicamente sobre pele normal, o que é uma pele normal e o que é que todos os tipos de pele precisam basicamente. Então é um guia de skin care básico. Mas pega papel e caneta porque vai ser vídeos bem aprofundados. Vai ser um vídeo pra cada tipo de pele inicialmente. E hoje nós vamos falar sobre pele normal e guia básico de skin care. Então vamos lá! Agora eu vou falar diretamente sobre os tipos, né? Os passos essenciais. Mas é claro que isso não dispensa uma avaliação de um dermatologista, de um médico. Nada disso aqui que eu estou falando é uma recomendação direta, você tem que fazer isso. Eu estou falando pra vocês entenderem um pouquinho sobre a pele, entenderem mais ou menos o que é que precisa. Pra vocês ficarem mais conscientes sobre o skin care. Mas não substitui uma avaliação médica e eu não estou dando consulta aqui pela internet, tá bom, gente? Então vamos lá! Então, gente, no vídeo passado eu já dei várias informações importantes sobre a pele. Eu vou dar uma breve recapitulada pra se você não tiver assistido. Mas vou deixar o vídeo aqui também pra vocês assistirem, tá? Basicamente, a pele tem três camadas. Da parte externa pra mais interna, a primeira camada é a epiderme. Tem também a derme e a hipoderme. Na epiderme, que é a camada mais externa, a gente vai ter basicamente queratina. Então a gente vai ter tanto as células que produzem queratina, que são os queratinócitos. E essa queratina vai formar uma barreira física da pele. Então vai ajudar a proteger a pele contra os fatores externos e também vai auxiliar muito na manutenção da hidratação da pele. Então a queratina meio que hipermeabiliza a pele e evita que a água saia com muita facilidade, mantendo a pele hidratada por mais tempo. A segunda camada é a derme, que é uma camada muito rica em o que a gente chama de anexos. Então na derme, a gente tem tanto a glândula sebácea quanto a sudorípara, que são as glândulas que produzem o sebo e o suor. Que tem a função de manter a temperatura do nosso corpo, que é uma temperatura basal de 37 graus. E também ajuda na manutenção da hidratação também da pele. Porque o sebo vai ajudar na oleosidade natural, vai ajudar também na hipermeabilização. E vai ajudar na manutenção da hidratação por mais tempo. Entre a derme e a epiderme, a gente tem uma estrutura muito importante, uma célula chamada melanócitos. Que vão produzir a melanina da nossa pele, que vai dar a coloração da pele de cada um. E a função principal da melanina é a proteção contra a radiação ultravioleta. Uma curiosidade sobre os melanócitos é que o que diferencia os negros e os brancos não é a quantidade de células produtoras de melanina. E sim a quantidade de melanina produzida por essas células. Então, negros e brancos têm o mesmo número de melanócitos. Só que nos negros, a produção de melanina é muito mais acelerada. Então, tem muito maior quantidade. E a história também, né? Separa bastante. A história. Na derme também, a gente tem uma quantidade absurda do colágeno, né? Então, o colágeno está na segunda camada da pele. E ele vai sendo produzido até os 30 anos. Depois dos 30 anos, infelizmente, ele começa a ser somente degradado. Então, a gente para de produzir. E por fim, a gente tem a hipoderme, que é uma camada que tem bastante gordura, né? Que dá também a proteção mecânica da pele. Também mantém a temperatura e por aí vai. Além disso, a pele tem diversas funções, gente. Também a nossa pele produz antibióticos naturais para proteger a gente dos micro-organismos, né? Então, se algum micro-organismo penetra na pele, a gente tem células que vão, atacam esses micro-organismos. Mas também a própria pele produz uma série de substâncias que são antibióticos naturais. Então, gente, sobre a pele normal. A pele normal é uma pele que tem um balanço ideal na quantidade de oleosidade produzida. Então, é uma pele que não é nem seca demais, nem oleosa demais, que não tem uma tendência a ter acne. Então, é uma pele sem muitos problemas. E é em cima desse tipo de pele que eu vou exemplificar sobre as necessidades ideais e importantes de toda pele. Que são três. Que são os produtos para lavagem, produtos para hidratação e os produtos para proteção solar. É basicamente isso. É a necessidade da pele. Para você ter uma pele saudável, você precisa dessas três coisas. Isso numa pele normal. Claro que se a sua pele tiver alguma doença, alguma patologia, vão vir uma série de produtos e de medicamentos diferentes. Mas vamos pensar numa pele normal. Começando pela lavagem. Para lavar a pele, a gente vai precisar de um sabonete, né? Então, tem gés de limpeza, tem sabonete, tem diversos produtos. Mas para uma pele normal, uma pele que não é muito oleosa, é bom ir num sabonete focalizado para uma pele normal. Existem diversas marcas que eu amo, que eu recomendo, que eu já usei, já experimentei e que na especialização de dermatologia são indicadas. E eu vou citar para vocês. E aí, nos outros vídeos de tipos de pele oleosa, seca e mista, eu vou falar especificamente sobre algumas linhas de produtos, tá? Começando pelos que eu realmente mais gosto e que mais usei, são os sabonetes da Bioderma, os sabonetes da La Roche-Posay, os sabonetes da Avene, da Daryl, da Manticorp. Todos esses são muito bons. Mas essas marcas todas são de dermocosméticos e elas costumam ser um pouquinho mais caras. Mas também temos algumas marcas muito boas, como a Neutrodina e a Nivea, que tem sabonetes muito bons e bem em conta. E no geral, se sua pele é normal, você pode procurar nas mais diversas marcas. Não precisa ser um dermocosmético. É só você ver se é um sabonete de uma marca confiável e que não seja muito para pele oleosa, porque senão vai acabar ressecando demais sua pele. Então compra um sabonete que seja para uma pele normal. Para facilitar, gente, eu vou deixar a lista dessas marcas, desses sabonetes, desses produtos que eu indicar aqui na descrição, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Quanto ao segundo passo, que é a hidratação? Gente, toda pele precisa de hidratação. A gente perde água o tempo todo, a gente lava o rosto, tem a radiação que resseca, que retira a água. Então toda pele precisa de hidratação. Você só precisa achar o hidratante certo para o seu tipo de pele. Agora vamos sobre hidratação. Tem algumas marcas que são famosas e clássicas quando a gente fala de hidratantes. Então procure um hidratante para pele normal, um hidratante que não seja tão oleoso, nem tão sequinho. E algumas marcas que eu super recomendo são CeraVe, é uma marca especializada em hidratação. Cetafil, incrível. Umeditar, toda a linha Umeditar é muito boa. Tem também a Nivea, a Neutrodina, que são marcas mais em conta. La Roche-Posay é uma marca que praticamente tudo eu amo e recomendo. Tem também a Vichy. Tem várias marcas com bons hidratantes. Lembrando que para hidratar a pele não é só naquele hidratante convencional, branquinho, que a gente vê. Tem os ceros hidratantes que são ótimos também. Ceros com ácido hialurônico. Então tem uma variedade enorme. O seu dermatologista vai conseguir indicar idealmente o que é melhor para a sua pele, tá bom? Mas essas são marcas famosas e muito boas para hidratação. Proteção solar. Eu fiz um vídeo aqui só sobre radiação e falando o porquê da gente precisar usar protetor solar. Eu vou deixar aqui também para vocês. Assistam esse vídeo porque é muito importante. A gente ainda negligencia muito a proteção solar. É a base de uma pele saudável, é a proteção. Alguns protetores que eu amo e indico são também da La Roche-Posay. Tem várias linhas para todos os tipos de pele. Eu particularmente gosto muito do Aqua Serum, que tem uma textura bem fininha, ótima para a pele normal, a seca. Tem também os da Minisol, né? O Minisol da Roche, eu acho que é o protetor solar mais vendido no mundo. É um protetor muito bom. Tem também a linha da Epsol, que tem protetor solar com cor maravilhosos. Tem Vichy, tem Neutrodina, tem várias marcas de protetor solar. Todas essas são muito boas. Lembrando que a gente tem a possibilidade dos protetores solar com cor, que amplificam ainda a proteção. Porque a coloração ajuda a proteger ainda mais, então é uma vantagem muito boa. E você já sai maquiadinha, né? Lindinha. E a proteção solar, gente, tem que ser... O ideal é de duas em duas horas. Eu sei que ninguém faz isso. Mas pelo menos se você conseguir aplicar pela manhã e reaplicar mais ou menos meio dia, uma hora da tarde, já vai ser maravilhoso. Algumas considerações finais sobre os cuidados com a pele. Quando estiver manuseando com a pele, sempre tomar o cuidado pra sempre ter lavado as mãos. Então a lavagem das mãos é muito importante pra você não inocular bactérias e sujeira na pele. Aplicar os produtos, gente, com delicadeza, tá? Delicadeza, com amor. Nada de ficar esfregando muito a pele. Não precisa disso, tá? Quanto menos esfregar, menos ruga você vai causar com a sua pele, menos danos você vai causar. Também na hora de secar a pele, seque sempre com batidinhas. Evita esfregar a toalha no rosto. Isso também causa um dano progressivo na pele. E é basicamente isso, gente. Eu sei que é muita informação, muita coisa. Os próximos vídeos vão ser mais direcionados pra cada tipo de pele. Deixem todas as dúvidas aqui, porque eu vou ler e o que tiver de dúvida eu vou tirando nos próximos vídeos da série, tá bom? Deixem também outros temas e sugestões que vocês queiram. Vamos fazer dos comentários aqui uma troca de conhecimento. E me ajudem também a produzir o conteúdo mais direcionado pra o que vocês querem ver, tá bom? Eu tô muito bolgada, eu amo falar sobre isso. Poderia ficar falando aqui o dia inteiro. Desculpa ter falado demais. É isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Me sigam lá no Instagram, porque eu tô postando muito por lá. Tem conteúdo também específico de skincare no IGTV e nos stories. Eu sempre tô dividindo o meu dia a dia. Então me sigam por lá também. Um beijo e até a próxima. Tchau!